Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal Revelações de Nossa Senhora, transmitida ao Padre Stéfano Gobi. Ela disse, Vós ledes no Evangelho, quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda a fé sobre a Terra? Hoje, quero vos convidar a meditar nessas palavras pronunciadas pelo meu Filho Jesus. São palavras graves que fazem refletir e que vos conseguem fazer compreender os tempos em que viveis. Antes de mais nada, podeis perguntar-vos por que é que Jesus as pronunciou para vos preparar para a sua segunda vinda e vos escrever uma circunstância que será indicativa na proximidade do seu glorioso retorno. Esta circunstância é a perda da fé. Também uma outra parte da Sagrada Escritura, na Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é claramente anunciado que antes do retorno glorioso de Jesus se deve verificar uma grande apostasia. A perda da fé é uma verdadeira apostasia. A difusão da apostasia é, portanto, o sinal que indica já está próxima a segunda vinda de Cristo. Em Fátima, eu vos predisse que viria um tempo em que se perderia a verdadeira fé. Estes são os tempos. Os vossos dias são marcados por esta dolorosa e significativa situação que vos foi predita na Sagrada Escritura. A verdadeira fé está desaparecendo no número cada vez maior de meus filhos. A causa da perda da fé são a difusão dos erros que são propagados e frequentemente ensinados por professores de teologia nos seminários e nas escolas católicas e que adquirem assim um certo caráter da veracidade e da legitimidade. A rebelião aberta e pública contra o magistério autêntico da Igreja, sobretudo contra o do Papa que recebeu de Cristo a missão de manter toda a Igreja na verdade da fé católica. O mau exemplo dado pelos pastores que se deixam possuir completamente pelo espírito do mundo e se tornam propagadores de ideologias políticas e sociais em vez de serem anunciadores de Cristo e de seu Evangelho esquecendo-se assim o mandato dele recebido e de por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Assim nesses vossos dias alastra-se cada vez mais a apostasia por parte de muitos dos meus pobres filhos. quando o Filho do Homem voltar se o seu retorno está próximo então se torna mais preocupada e forte a minha ação materna para ajudar todos os meus filhos a permanecerem sempre na verdade da fé eis porque vos pedi para vos consagrades ao meu coração imaculado eis porque difundi por toda parte nesses vossos tempos o meu movimento sacerdotal mariano para formar o pequeno rebanho reunido na oração dos cenáculos e vigilantes na espera o rebanho reunido e formado por mim para conservar sempre a verdadeira fé assim quando o Filho do Homem voltar encontrará ainda a fé sobre a terra em todos aqueles que se consagrarem a mim deixando-se recolher no jardim celeste do meu coração imaculado essas foram meus queridos irmãos as revelações de Nossa Senhora para o Padre Stéfano Gobe com relação à segunda vinda de Jesus a fortuna ou seja, é impossível por favor, excelente a fortuna e igual a fortuna a fortuna e igual o a fortuna você Obrigado.